O que cê vai fazer quando o tempo começar a cobrar seu preço E quando a paixão virar só mais um pedaço desse medo Quando os dias frios te lembrarem do calor que eu te dei E nas noites solitárias você entendeu o amor que eu guardei Quando os abraços não mais encaixarem e os beijos não tiverem mais sabor Vai doer, talvez seja tarde demais pra tentar voltar Mas cê vai se perder quando me procurar, vai doer, vai doer As razões que me afastam de você vão além do querer, vão além do prazer Vai saber, vai saber A gente já não é tão novo pra errar assim Mas também não tão velho pra desistir do fim Vai saber, vai saber Se algum dia eu vou te esquecer O que cê vai fazer quando o silêncio for tudo o que restar E ele não souber mais como te consolar Quando as lembranças de nós dois pesarem mais que o futuro Vai lembrar que eu fui o único que te amou no escuro Quando os abraços não mais encaixarem e os beijos não tiverem mais sabor Vai doer, talvez seja tarde demais pra tentar voltar Mas cê vai se perder quando me procurar, vai doer, vai doer, vai doer As razões que me afastam de você vão além do querer, vão além do prazer Vai saber, vai saber A gente já não é tão novo pra errar assim Mas também não tão velho pra desistir do fim Vai saber, vai saber Se algum dia eu vou te esquecer Se algum dia eu vou te esquecer